Música 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 Hello everyone! Estamos aqui na Times Square As meninas já se familiarizando aqui e agora a gente vai pra Apple Store pra verem as novidades Gente, as nossas alunas adoram uma foto Você também vai querer? Agora não Agora a gente vai nessa loja que os brasileiros viram Estão arrasando aqui, estão comprando iPhone conversando sozinhos olha só ali batendo papo com o vendedor super saindo bem Viemos aqui nessa pista de participação Rock Center Café do Rock Solar Center A Bia tá explicando pra Tina que a gente vai agora pedir pro Starbucks Gente, tá morrendo de fome e acabamos de sair e olha só essas sacolas Tchau, eu só levou Apple inteira pra casa Música 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 He's playing Brazilian songs Nos primeiros momentos da imersão, ó, o povo aqui atrás As pessoas já tiveram a oportunidade de treinar como que faz pedido De deixar a dúvida com a gente, a gente ter aquela ajudadinha Ajudinha Na Apple também, na hora de comprar Como que eu peço informação, como que eu pergunto o preço Então, treinar essas situações do dia a dia A gente fez um combinado que é 100% em inglês Todo tempo, e daí se alguém tiver dificuldade A gente vai traduzindo, vai ajudando E tudo mais, mas para as pessoas realmente Serem confrontadas com as situações Que vão ter que pensar, que vão ter que refletir Mas assim a gente aprende e fixa muito mais Então tá sendo super legal aqui a experiência A gente vai compartilhando Olha a vista aqui do museu, gente Olha a vista aqui do museu Gente, a gente tá aqui, ó Gente, a gente tá aqui, ó Se não sabe o que é espelho, o que é passagem A Bianca foi pra cá e não tinha nenhuma passagem A gente tá vindo pra cá agora Dentro do museu Madame Tussauds Por exemplo, olha, aqui não é passagem Na verdade aqui é, gente Ah não, aqui é espelho Gente, isso é louco Gente, isso é louco Gente, isso é louco Nosso alunos estão tendo muito divertido Pessoa Cade Prince William Lady Di Amém, tem que ir a conhecer Prince William Música 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 Trump, Obama, e do nada, Subway. FANTOM OF THE OPERA. Gente, olha isso, que absurdo, a Bianca Chope é igual. Quem é essa? Quem é essa? Kim Kardashian.